Música 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 Bom pessoal sejam muito bem vindos a mais um episódio de Tiffa Eu porque me lembro No último episódio Ahm Estava-nos numa olhada qualquer por isso já correu para aqui Ahm É o oitavo episódio E vamos ver o que é que se passa aqui Não é velhotos que isto Parece caixa cheio de Domes Que oh oh Eles não deslargam os outros Os outros Mal Mal Será que eu consigo fazer o céu Uh Vou fazer folha aquilo Fazer folha Fazer folha Música 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 Eres um pescaroelho. Xander. Gostas do jogo? Também gosto de passar. Chama-se Tiffy. É... Vai ser bom. Não vais ficar ai o dia todo, pois não? O que eu vim para aqui? Uuuu... Shhh... Por que é que me atiraste? Boa ai? Venha cá. Ah... Vem cá. Shhh... Ui... Mau, 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 mau. Ele sabe, ele sabe. Shhh... É a mesma coisa. Eeeeeee... Cheaters. Cheaters. Está do aleque. O aleque. No, vai. Está... Está bonito, tá. Não conseguiste chafar-me daqui, ó. Anda, sobe. Mau. Vamos a ver. Aquele ali morreu, hein? Vamos a ver. Estas flechas são boas, afinal. É só... É só o homem parar ali. Oh, 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 oh. É agora. Ele está a coçar a cabeça. Ah! Oh! Que me enganar. Shhh... Não foi nada, bebê. Já passou. Já passou. Ui... Pega nele, homem. Mas estou lá. Ah! Ah! Não! Não! Ui... Mais aqui. Ai! Ai! Não! Mal! Au! Fletcher! Não sou criminoso, nada, ó. Larga-me. Não sou criminoso, nada, ó. Larga-me. Não sou criminoso, nada, ó. Sai! 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 Não! Não! Fini-se no gajo! Ah! Pois! Fletinha! 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 Eles estão a defender! Fletinha! Não tenho mais fletinha! Ah! 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 Bem. Isto, pessoal. Está mesmo difícil, homem. Alguém que me explique como é que tu faz isto. Como é que o negócio faz isto? Como é que o negócio faz isto? Foda-me. É só que o negócio faz isto! Eu devo te ter puesto isto em es, homem. Ai este aqui é... Este morre! Espaiquei, vim lá! Este aqui é, é, ele já... Não é agora a certeza! Ando... Ando... Tum-va. Não é mau! Agora é só pegar o Guito. Pega o Guito. Só o Guito. Isso. Deixa até lá o body. Não há nada aqui. Olha lá. Não gostas disso? Opa. Aqui ninguém passa. Melhor. Isto aqui é meu. Está boa. Ui. Mal. Queria acertar era no gargante. Ui. Ah. Como é aquela flecha? Andas num mão de manteiga. Já deixei tudo. Já não tenho hipótese. Já não tenho hipótese. Haam? Hahaha. Para lá então. Ainda se calhar saco. Saco aqui é tripa um. Posso sacar aqui? É tripa um. Ou, ou sim senhora. Então não dá para... Como é que é isto? Não deu para dar a cabo o canastro? E agora? Uma ótima chance a me. E foi-se a desperdiçar isto. Como é que é possível? Parem aí, parem, parem. Aquilo vai, aquilo vai. Mal, mal, mal Maria. Os homens já estão todos desconfiados. Estes aqui. Vou tentar estes. Ah, vou tentar estes. Tau! Uuuuui! Flechado! Pelo menos um dos homens. Ui? Mal. Ui, aqueles homens vão desconfiados? Não, não, não. Certo, juiz. Escolta eles! Alguém se derramado. Tem tempo de ganhar seu dinheiro. Encontre-o. O que? Você... Não há alguém. Tchau. 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 Uuuuh, pois. Eu vi aqui alguém. Ai, está ali um. Como é que está muito escuro para eles? Como é que eu mostrei a posição, balhote? Estás toda tola. Como é que ele me viu? Está a brincar comigo? Eu sei de onde é que veio. Estás vindo para você! Limpá-los todos aqui. És o próximo? Não és, velho alto. É um ataque todo, meu. Eu não sei o que é que... Ah, tinha ali um ponto. Estás vindo para você! Vira a cota! Vira a cota! Viva! Toma bebe! Cosas brinques, leva lá para baixo. Já foi. É só chegar ali? Afinal é só chegar àquele ponto. Vou ter que matar tudo? Então, meu? Tá, deixa eu ver aí. Deixa eu ver só porque é que era aquilo ali. Não tinhas dineros? Não sei se não tinhas. Não tinha dineros. Ih, mesmo na cabeça que já me levou. Ah, ok. Isto também não servia-me muito. E os jogais conseguiam ver-me logo, meu? Agora sim. Agora a gente está aqui pronto-se para pôr... Ah, a segunda parte do código, será? Qual era mesmo o código? Já não sei onde é que é. F1? E... Documents. E... Pois, não sei. Objetivo? Não. Documents. Ah, não sei. Bem, pessoal. Pois, não sei. Já não me recordo. Isto era trinta... É... O onze... É... 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 Não sei. Ui, peço desculpa. É... Já não tenho, homem. Po... Isto devia ser nos documentos. Isto 30 11 98 Então é 0 1 1 8 0 1 1 8 Aqui 0 1 8 Voá lá Voá lá É lá Grande porta Ainda bem que eu matei os todos Que isto ia só vir a entrar de lado O que é isto? Isto é coisa especial É o meu talismã Precioso Para eu me transformar O que é aquilo? Ok Ok consigo andar Ok Oi Oi Olá Tá O que? Mal 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 O que é isso? Os filhos filhos Vão fazer o que eu digo Ou você sentirá a dor da minha espalda Vem cá 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 E eu vou te dizer Eu estou até Ai meu deus Que duro eu estou com medo Ai Vem cá 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 Tudo bem. É lá. Você não sabe o que aconteceu? Onde você está? Venha para o Asylum. Moira há dúvidas que outros esqueceram. Oh meu Deus. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Você está aqui para me salvar? Ah. Então, você vai precisar de me guardar. Olhe atrás de você. Só veja. Eu não me acreditava antes. Como é que é isto? Que? Vá cá. Como é que é? Eu caio assim? O que é que se passa? O que é que se passa? Isso não foi de acordo com o plano. Ao menos estou vivo. Eu preciso voltar à Clawntown e clicar minha cabeça. Eu já tenho um doidoito. Eu já tenho uma ferida. Eu já tenho uma ferida. Onde é que é o cofre? Oh. É. É. Completa. É. Já está. Já está. Quais as boas. Continuar. Play a game no carasso, Yeah. Está-se toda a toa lá. Deixem-me guardar aqui Save the game Slot guard Olá, já está Tenho mais um ponto de foco Ganar isto Ah, espera aí O que é que tinha aqui, meu? Eu quero Take Ai, bombinhas de fome Ai, meu Deus Ai, não, não Não Não, não Quero tudo Minhas coisas Mas que isto é para andar aí Guardar nos baús Isto é que aí, também quero Ok, eu sei, isto é um Ok Vamos lá ver Focus Upgrade Uhum, eu acho que tinha uma Intuition Não Não Acho que era este Era este Era este para dar pauladas Eu não sei muito bem usar isto Quer dizer, sei, mas dá muito trabalho Muito como fosse Saber É Utilize o Detect Nois Prontos Ok 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 Está Azeite Está Isto também dá Um Um Ah Um Ah Ah Lá Começa uh Ah Uh Um Ah Vamos Vamos fazer mais um bocadinho, se calhar haver umas uma historinhas, que eu acho que ainda temos pouco tempo de vídeo. Acho eu, mas também se ficar um bocadinho, não pode é ter a menos, a menos é que não pode ter. Um bocadinho a mais, não há stress. A ver, vamos ver... Outra vez isto? Mau. Black Tops. Parece que o Graven Marr, já teve aqui imensas versões. Eu não sei quem não é um deles. Isso inclui-me. O melhor para evitar a compensação. O que eu estou a virar? Tem ali coisa boa. Estou a vir ali uma coisa a brilhar. Olha! Ai! Como é que é isto? Totholeote, estava a caírem. Mau. Mas eu vi aqui alguma coisa. Pux. Não caia só. É isso. Apai. Não era grande coisa. Eu arrisquei a minha vida por isto. Fogo. Não, não é aqui. Não. Ui, pois. Eu não sei que queira, mas... O Homem-Aranha, como é que é? Vamos passar esta parte que já vimos, não é? Não vale a pena. Está claro, já disseste isto. Isso inclui-me. O melhor é evitar qualquer competição. Ok. Evitar... Confrontos. É só evitar confrontos é comigo. É só mato. Hehehe. Num confronto. Ok. Ok. Aqui devia dar para subir. Isso. E aqui também dá para subir. Isto é isso. Ok. Eh... Não. Não está ok nada. Se calhar é até por aqui por baixo. Hum... Hum... Assim, assim. Uh! 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 Oh, não há nada por aqui. Espera aí, está aqui uma coisa. Ah, não é. Ui, mal, 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 mal. Não sei o seguro. Toma para casa. Vai lá. Ui, ela tem cara de mal. Ela tem... em Leão. E... Você tem um gosto da sua própria lei hoje em dia, irmão. Bróder. Bróder. Ok. Ok, é por aqui mesmo. Já, a gente já passou por aqui. Isto... Isto é porque há muitas partes. Parece que é sempre uma mochete. Alguém não gosto muito disso. Já passamos bem umas quatro vezes aqui. Ok. Oh, já passei isto. Ui, mas eles são mais. Como é que é isto? Sim. Como é que pudéssemos. Agora coloque-se juntos. Flux. Uhum. 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 Não tenhas d'água. Eu queria... Ok. Olha a minha mão alvijada. O que é que andaste a fazer, oh? Que isto ficou em carne viva. É que se eu falho... Agora... Neste momento... Se eu falho... Vai fazer... Ai meu Deus, que ele não ouviu. Se fosse o papagaio, já estava a guinchar. Olha. Ui. Outra vez. Não. Oh. Eu estava lá. Olha. Para de tremer. Para. Depois. Depois. Mal. Está bonito. Outro brinco. Hei diz. shaved. Gijão dele. Porque eles desce... Umaluio. E osventilos. Umu. Umu. Uhum. Umu. Umu... Será que estou livre? Não venhas para aqui... Não... Não deixas... Para cima! Pronto, está aqui o mais fácil... Que é esta coisa... Esta aqui deixa mais mais... Mal... Isto agora está muito difícil... Oi... Ai... Ui... Aqui... Só coisas boas... Uuu... É isto mesmo que eu queria... É mesmo isto que eu queria... Seis... Pois... Agora sim... Seis... Tal... Nem reparou... Agora sim... Ah que já não tinha daquelas flechas... Seis... Eu... No início... Pensava que isto era... Oh... Isto é coin... Agora isto está lixado... Mal... Mal Maria... Mal... Mal... Ah... Mal. Moute... A água e tudo isso, onde saem essas flechas? Agora, não tem aqui ninguém? Não apagá, não apagá Na cá, caralho Oh, bicha, na cá Oi! Au! Au! Fua! Fua! Que violência! Só tentei pegar no corpo Agora é que eles não me vão largar Bem, se calhar o que fazemos mesmo vai ficar por aqui Que é, caralho? Por aqui? Hum, não sei Bem, vai ficar mesmo por aqui, vou fazer o seiozito Fica por aqui o oitavo episódio de Tiff Não se esqueçam de partilhar Partilhar que é muito importante Não deem um like se quiserem Mas partilhar Deem um like também, estou a brincar Comentem que eu gosto de ver os vossos comentários Eu tento responder sempre aos comentários Vou tentar Pelo menos, enquanto somos poucos Vou tentar sempre responder Hummm E é só Quem não Não viu ainda os outros episódios Os episódios de anterior Tiff Que beija E vai! Tchau 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 Tchau